Música Ora viva bom dia, um novo dia, já começou, estamos aqui um bom peixe Para mim é um combo Preço pelo rabo Preço pelo rabo eu não sei É Calma senhor Porra Estou a ver na escola? É que valeu o peixe entrar aqui dentro Já devia ter feito isso antes de começar a gravar Agora quando está a gravar tem que ser concentrado aqui e olhar para aqui Bota para ali caralho, foda-se O que é que viste? O que é que viste? Olha para ali caralho, a sal está a passar ali Foda-se, estamos a estragar a filmar É bom, tu é que estás a estragar a refletir Eu estou a filmar os para nós todos Não estás? Olha ali o peixe já dá cabeçadas ali Tu e tu a ver Tu a ver, não vejas as cabeçadas, vejas a cana Ok, para mim estavas preso no fundo E o de Barofa vai atrás a carga Não estava Oh homem, eu estava a fazer os movimentos E quando parei Tipo, pode dizer que ia Mas ah mas ou assim estava para isso Hã? Aquilo ele meteu feia boca e puxou para dentro do buraco Era que mantivesse para isso Mas já estava a sentir Mas já estava a sentir Mas isso é Congo? É Ah mas já roubaste a sabedoria parece pequeno Não é pequeno Não é pequeno Não acho que eu estava a soltar a flutuar para ele E a certa altura começa a flutuar Ah nada faz força, vai para fundo É Sim Não vejo as cabeçadas que eu vou Para fora Não Não E o corrente está a correr? Não Ah está a ver o que está Os golfinhos, que é para mim um golfinho Eu vou filmar os golfinhos, Rui E agora? Golfinhos! Rui Golfinhos! Rui Olha ele aí Olha o linguiça Ai caralho É uma linguiça Ah está a mãe do teu Olha os golfinhos, olha os golfinhos Olha os golfinhos Só faltam as boveias Olha o que é o número Deu-se que é Ele vai fora Pô, vai ter-te Vai, vão ensinar como é que se mata um concur Ai que sorte, se ele do... Só uma pancada Só uma pancada Só uma pancada Ai Bruna, olha que já está tudo Está bom Está bom Está bom Está bom Eu vou amassar num pedal agora Olha... Olha... Ah... Olha... Olha a puta Tendemos que não vai Olha... 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 Tchau.